O que é o propósito de emenda constitucional 241-2016 que altera o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88 e ele estabelece cinco artigos, do 201 ou 205 lá no ato das disposições, e ele diz o quê? Que nos próximos 20 anos, o aumento de despesas de um ano para o outro, no PL fala em aumento de despesas com o pessoal, aqui fala em aumento de todas as despesas, não podem ultrapassar a variação do IPCA de um ano para o outro. Então veja, conjugando o projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional, significa um profundo achatamento nas carreiras, nos serviços e tudo mais. No caso da PEC 241, nós temos mais dois complicantes, porque ela mexe no artigo 198 da Constituição e no 212 da Constituição. O 198 é naquele onde foi introduzida pela emenda 29 de 2000, os percentuais mínimos de gasto com saúde. No caso do Estado do Paraná, o Estado não pode gastar menos que 12% do IPVA, do ICMS, do ITCMD e outras receitas com saúde. Assim como não pode gastar menos que 25% com a educação. O que a proposta de emenda constitucional diz? Ela diz que esses percentuais, o cumprimento desses percentuais, o 12% da saúde, 25% da educação, ficam condicionados também a essa variação máxima de um ano para o outro com base no IPCA. O que significa? Significa que mesmo que a arrecadação seja maior, porque hoje quando o IPVA é uma arrecadação maior, o ITCMD é uma arrecadação maior, ou o ICMS tem uma arrecadação maior, automaticamente aumentam as verbas destinadas à saúde e educação. Com esse limitador, significa que mesmo que tenha aumento nos tributos, não haverá aumento de verbas para a saúde e educação. O que significa? O fim da vinculação constitucional dos gastos com saúde e educação.